E no vídeo de hoje, um vídeo muito especial, porque eu vou ligar pra muitas fãs. E eu tenho um grupo com elas no Instagram, já tô conversando aqui, já peguei os telefones. Acho que vai ser muito especial, principalmente pra mim, em estar um pouquinho mais pertinho delas. O primeiro fã clube que eu vou ligar é pra... E eu já tô com o número dela aqui na tela, vamos ver o que vai rolar. Ela foi a primeira no grupo a mandar o número, então vou ligar pra ela primeiro. Você tá ligeira, hein? Alô? E aí, amor, tudo bom? Eu tô muito melhor agora, não sei. Eu tô bem, minha linda. Como você tá? Tudo certo? Tudo certo. Ai, que bom. Ai, que bom. Você foi a primeira do grupo que mandou o seu número, daí eu já te liguei. Não acredito. Que linda. Tô morrendo de falar de você. Ai, eu também. Eu encontro vocês... Eu encontro vocês nos eventos, aí depois fica um tempinho, já dá uma saudade, né? Sim, já amei. Você lembra que a gente já fez você aí? Sim, meu amor. Eu lembro de você. Eu lembrei. Ai, meu Deus. Sério, eu tenho muito a agradecer por todos, sério. Eu que tenho que agradecer. Você me faz bem enorme. Ai, obrigada. Obrigada mesmo pelo carinho. E ó, eu vou falar pra todas vocês me fazerem uma pergunta. Você tem alguma em mente aí? Pega leve, vai. Elas sabem mais da minha vida do que eu. Não tem como perguntar alguma coisa, entendeu? Momento mais importante da sua carreira. Momento mais importante da minha carreira. Foram vários, eu acho. Mas o momento que me marcou muito foi agora, quando eu soube que eu passei pra novela. Porque era um sonho que eu tinha desde criança. E acho que foi um momento mega especial, assim. Tanto quando eu soube que eu passei, quando as coisas começaram, quando eu me vi na televisão atuando pela primeira vez. Acho que esse momento foi um dos mais marcantes, com certeza. Obrigada, meu amor. Eu amo muito vocês, viu? Um beijo. A próxima que me mandou o telefone foi a Rizan F. Pavanelli. Vamos ver. 028, o dedo dela. Meu Deus. Oi? Oi. Como você sabia que era eu? Eu avisei, né? Eu avisei lá do grupo, eu avisei do grupo que eu ia ligar pra vocês, né? Como que não ia ser bem? É. E aí, amor, tudo bom? Mano, agora eu tô... Tudo bom, minha linda? Eu tô bem, e você? Tô bem, também. E aí, o que você tá fazendo hoje de bom? Até agora eu tava te esperando. Você tava me esperando? Eu prometi gravar esse vídeo, lembra? Lembro. Ai, que linda. Ó, eu tô ligando pras meninas, da outra vez, eu pergunto... Eu deixei ela me fazer uma pergunta, mas agora eu vou fazer uma pergunta pra você, pra ver se você me conhece. Ai, eu não sei se eu pergunto muito fácil, muito difícil, mas é que vocês sabem muito da minha vida. Acho que vocês vão... Eu vou começar com uma fácil. Qual é o meu signo? Gente, eu amo muito elas, elas sabem tudo. E... Qual é a cidade que eu moro? Aurojá. Ai, meu Deus, ela é muito linda. Ela sabe tudo, 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 tudo. Tem coisa que vocês acham, que vocês lembram, que nem eu lembrava. O que você tinha falado? Desculpa? É, eu queria dizer que eu te amo muito, cara. Você, Manu. Ai, que linda. Eu que amo vocês. Muito obrigada pelo carinho de sempre. Vocês não têm ideia o quanto eu sou grata, o quanto eu tenho, sério, um tesouro, que são vocês, esses anjinhos na minha vida. Então, muito, muito, muito obrigada mesmo, viu, meu amor? De nada, meu amor. Eu te amo muito. Ai. Você é a luz. Sério. Obrigada. Obrigada, minha linda. Um beijo. Beijo. Tchau. Gente, elas não são demais. Não tem como, não dá vontade de apertar o esmogó. Vamos pra próxima. Encanto da Fla. Será que vai cair? Encanto da Fla, eu quero te ligar. Eu vou ligar mais uma vez, porque às vezes o celular tá no modo lua. Viu? Viu? Oi. Oi. Quem é? Laysa. Tudo bom, meu amor? Tudo bom. E aí? Quase que eu não consigo te ligar. A primeira vez não deu certo, deu meio que caixa postal. Eu falei, eu vou tentar de novo. Tudo bom, minha linda? Tudo bom. Também. Que bom estar falando com vocês. Tá feliz? Muito. Ai, que bom. Eu tô falando com as meninas, e aí eu faço uma pergunta sobre mim. Se vocês quiserem também fazer alguma pergunta, pra mim não tem problema. Mas eu quero ver se vocês realmente me conhecem. Você topa? Topo. Tá. Que número que eu calço? Será que eu já falei isso pra vocês? Ah! Ela sabe o número que eu calço, gente! E deixa eu ver, uma comida que eu gosto muito. Japa. Ai, ela é muito rápida até. Que linda! E tem alguma pergunta que você queria fazer pra mim? Tem. Deixa eu pensar aqui. Com quantos anos você começou no canal? Com quantos anos eu comecei no canal? Sim. Agora eu não lembro se eu tinha 15 ou 16. Mas eu acho que 16 anos eu comecei. Porque foi... Primeiro eu fui pro nosso canal. Eu tinha 16 anos. E aí depois eu tinha o meu canal. Quando eu comecei mesmo eu era mais nova. Que foi meu primeiro vídeo, né? Que depois eu abandonei o canal. Por isso que eu tô em dúvida. 15 ou 16. Mas eu acho que foi com 15 anos que eu comecei meu canal. Obrigada pelo carinho, viu, meu amor? Obrigada pelo carinho, tá bom? Também. Um beijo. Um beijo. Ai, que delícia falar com vocês. Vamos pra próxima? Apego da Flavinha. Vamos ver. Alô? Oi, maravilhosa. Eu sou com você. Tudo bem? Ai, que bom de você. Também, meu amor. Que bom estar falando com você. Meu Deus, eu tô sonhando. Não tô? Não, não tá falando comigo. Ai, que linda. Eu tô aqui fazendo uma brincadeira com todas as meninas. Que eu tô ligando. Eu tô fazendo uma pergunta sobre mim. E eu tô também deixando vocês me fazerem alguma pergunta. Então se você já quiser ir pensando em alguma coisa. Vou testar, que eu não tô conseguindo. Tá. Ó, eu vou te fazer uma pergunta. Qual o vídeo que eu fiz no meu canal com a minha irmã e com a minha prima? Você lembra? Olha, esse eu peguei pesado. O restante tava tudo muito fácil pra elas. Não, não lembro. Não lembra? Foi um da slime. Nossa! Eu até fiz o slime e não lembrei. Até fiz o slime e não lembrei. Ai, que lindo. Quando eu posto, o que você mais gosta, assim? O que você mais fica feliz de ver quando eu posto? Tudo. Eu tenho um carinho gigante pra você e tudo que você posta, eu gosto. Ai, que lindo. Mas tem alguma coisa específica? Tipo, eu gosto quando você posta look, gosto quando você passa sua maquiagem, gosto quando você posta da novela. Acho que tudo um pouco, mas eu achei um pouco mais de novela. Novela? Uhum. Ai, que bom. Você tá acompanhando? Uhum, tô aqui. Que bom. E você tem alguma pergunta pra fazer pra mim? Eu tenho uma pergunta. Ai, meu Deus. Pega leve. Calma. Claro. Você falou, eu tenho uma pergunta. Já? Olha. Calma, eu vou pegar leve. Tá bom. O que você quer perguntar? Você pretende morar sozinha ou você pretende, tipo assim, morar em um apartamento com seus pais? Olha, por enquanto eu moro com os meus pais e tá gostoso do jeito que tá. Acho que eu ainda sou nova, mas talvez se eu for ter algum apartamento, alguma coisa, é mais pra ser um apoio, porque eu moro em Arujá, não é capital, então é um pouquinho mais afastado, assim, do centro de São Paulo. Mas morar, morar sozinha, por enquanto não. Talvez mais pra frente, o dia que eu casar, o dia que eu resolver realmente, tipo, construir minha família, que daí já é outros 500, mas por enquanto eu ainda não penso. Obrigada pelo carinho, viu, meu amor? Muito, muito bom falar com vocês. Te amo, viu? Também amo vocês. Um beijo. Beijo. Ai, elas são muito lindas, sério. Não dá. A próxima é a Passion Fla. Alô? Oi. Ai, meu Deus. Tudo bom, meu amor? Tudo. Que linda. Eu vi você falando lá no grupo. Tudo bem? Tudo. Ah, também, tudo certo. Que bom estar falando com vocês. Quanto tempo você tem no fã clube, já? Ai, dois. Dois anos? Aham. Caramba, dois anos, gente. Então, olha, você sabe muito sobre mim, né? Sim. Eu acho, sim. Eu acho. Na hora do nervosismo, né? Então, eu vou fazer uma pergunta pra você. Qual foi a última foto que eu postei no meu Instagram? Foi um vídeo, né? Ai, olha que linda. Foi um vídeo, não foi foto. Olha, gostei da observação. Eu pensei nessa pegadinha aí. Ah. E, deixa eu ver. Quanto eu tenho de altura? Você? Aham. 27. Ah, eu? Ai, linda. Igual você? Aham. Tímidas baixinhas, então. Vamos. Ai, sua linda. Muito, muito, muito obrigada, viu? Pelo carinho de sempre. Eu quero um beijo. Um grande beijo pra você. Beijo, amo você. Também, beijo. Beijo. Vamos ligar, então, para Orgulho Fla. Oi. Tudo bem? Tudo bem, e você? Também, meu amor. Que bom falar com vocês. Estou muito, muito, muito feliz em gravar esse vídeo. Ai, eu também estou muito feliz, sério. Como é o seu nome? Manoela. Manoela. Quantos anos você tem? 58. Quanto? 58. Ai, que boneca. Está numa idade boa, né? Isso. Vai começar a faculdade ou já começou? Vou começar o próximo ano. Ai, que delícia. E, ó, eu estou deixando vocês me fazerem uma pergunta e eu estou fazendo uma pergunta sobre mim. Você tem alguma pergunta em mente que queira fazer? Senão, não tem problema. Eu queria saber como você lidar com a crítica da pessoa. Ai, eu vi você mandando isso no grupo. Ai, bloqueei o celular. Que susto, achei que eu tivesse ligado. Na verdade, chega uma determinada fase que a gente meio que aprende a abstrair, sabe? Tem coisas que ainda machucam, porque somos seres humanos. Tem o dia que a gente está mais frágil. Tem o dia que a gente não está tão bem assim. Então, tipo, a crítica às vezes nem é uma coisa muito grave, mas acaba nos ferindo. Mas, 98% do tempo, eu aprendi muito a abstrair, assim. Eu foco muito em vocês. Eu foco muito em quem quer ver meu bem. Eu acho que se é uma crítica construtiva, na verdade, com educação, tipo, um toque, alguma coisa legal. Uma coisa que a pessoa, você vê que a pessoa não vai, não está te ofendendo. Aí eu acho até válido, eu acho válido, inclusive. E agora eu vou fazer uma pergunta de mim pra você. Sobre mim, aliás, sobre mim pra você. Quantos cachorros eu tenho? Tem três. Três, acertou. Você sabe os nomes? Tem o Alfredo. É. O Bruce quase eu não mostro. Eu vou dar um desconto. Mas obrigada pelo carinho, viu, meu amor? Obrigada a você. Eu amo muito vocês, amo muito esse carinho. E estou muito feliz em falar com cada uma. Ai, tá bom. Eu te amo muito. Obrigada, lindo. Beijo. Tá, beijo. Gente, que delícia que foi gravar esse vídeo. Infelizmente, eu não consegui ligar pra todas as meninas do grupo. Algumas eu liguei, não sei se mandou um número errado, não sei o que aconteceu. Mas, de qualquer forma, eu vou fazer outro pras meninas que eu não liguei. Se vocês quiserem também, deixem aqui nos comentários algumas ideias. Não sei, de repente a gente faz um próximo com uma ligação por vídeo. A gente pode pensar em algo, entendeu? E muito, muito, muito obrigada a todo mundo que me acompanha. Todo mundo que tira um pouquinho desse tempo, assim, pra realmente criar tantas coisas lindas. E me ajudar tanto, sabe? Estar pertinho de mim e acompanhar a minha vida. Isso pra mim é muito gratificante. E é um amor recíproco. Vocês podem ter certeza que é uma troca muito gostosa. Só tenho a agradecer. Um beijo pra todos vocês. Todos que me acompanham. Sejam fã clubes, sejam apenas seguidores. Enfim, tenham carinho enorme por cada um. E até o próximo. Um beijo. E até o próximo. Tchau.